Olá, olá, aqui com vocês, TrackPro, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Spider-Man Miles Morales. No último episódio vimos que rebentamos com o reator nuclear da Roxanne, e vimos que foi o Simon, o dono da Roxanne, que matou o Rick, o irmão da Finn. O Miles se viu ligar-lhe, e pediu-lhe para tomarmos um café, e ele vai se tentar juntar ao Underground, e aqui vamos nós ao Fantástico Encontro, bora lá. Não, tenho coisas mais nocentes para fazer agora. Vamos ouvir. Do quê? Ah, só de... coisas. Então, fui à velha loja dos teus pais. Pensei que pudesses estar lá. Parecia que tinha havido uma espécie de luta mesmo antes de eu ter chegado. Entrei, tenho uma vista de olhos, soube o que se passou com o Rick. Lamento imenso. E o que mais descobriste? Que pretende-se ao Underground. Quero ajudarte. Mas tens de falar comigo. Lamento que a tua mãe tenha sido ferida no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, toda a gente estaria bem. Por favor, não me tentes dissuadir. Eu sei o que estou a fazer. Será que sabes? Ah, sou o Spider-Man. Típico. Típico. Sou o novo Spider-Man. Típico. 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 Talvez você mes workshop200. Típico. T Jacob. Típico. 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 Estou sendo um bocado falsico, mas tirando isso... Alright! Fisk Tower? Estes gás ficou realmente com a Fisk Tower? O Spider Man não está com alturas! O FBI apreendeu as propriedades dele. Ainda não venderam esta, por isso estamos a usá-la. Como é que te envolveste nisto tudo? O underground, a tinkerer. Tinkerer é uma referência ao meu papel. Eu criei-lhes tudo. As máscaras, as armas, material... O underground tentou assaltar a loja do meu avô e viu o que eu estava a fazer. Fizemos um acordo. Eu sei que tu queres acabar com o Krieger. Mas o que é que eles ganham com isto? Além de armas? Fama. Querem ser conhecidos ao ponto de poderem fazer o que quiserem com impunidade. Ah, isto também não é bem. Não consigo enfrentar a Roxanne sozinha. Ok, então se não consegues não testa eles, não é? É tipo uma mão aba a outra. Mas na realidade não concordas. Mas o que importa é a tua vingança com a Roxanne. Eles estão a ver? Pelas janelas. Tu tens de conseguir. Vá, vai correr bem. Claro que vai correr bem. Eu sou o Spidey Spidey. Então vais ser um nabo autêntico, não é? Então vais cair daqui a baixo. Segura. Vá, Miles. Dá-lhe com um estilo. Dá-lhe com um estilo. Dá-lhe com um estilo. Ai, 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 ai. Tremideira. Este é que é o teu estilo? Tudo bem. Bora, 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 bora. Segura, segura, segura. Bem, estás no bom caminho, Miles. Isto é boa de alta. Era impossível sobreviver a esta altura. Enjulgada. 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 És maior. Então faço oficialmente parte do clube? Sim. Mas, tem cuidado. Estes tipos demoram habituar-se a pessoas novas. Ok. Ok. O Spidey acabou de entrar. Como vais usar a neoforma? Krieger disse que roubaste um carregamento. Roubei um contentor. Estou a fazer alguns ajustes. Mas, não te preocupes. Aproveita este dia para te ambientar. Ok. Bá. Podemos vestir o fato e partir isto tudo. Gaben precisa de tu. Agora não. Temos um recruta novo. Está bem? Porra. Construíste isto tudo? Sim. Enquanto eu fornecer armas novas, o underground continua leal. É lá. Vocês são todos aqui todos quitados. Estás a falar do Spider-Man, não é? A surpresa mais indesejada de você. O que é bem que está-se a passar com a calibração do escuro? Quantas vezes vou ter de explicar? Miles, tenho de tratar de uma coisa. Espera aqui. Ok. Ok. Vá lá. Sim. Claro. É a melhor oportunidade. Vamos partir isto tudo senão? Devo encontrar algumas pistas aqui. Ora. Se não partimos isto tudo, é na boa. Por mim está tudo bem. Isto são cenas do... Gangue do Martin Lee? Isto é o Martin Lee e o Spider-Man anterior. Esta malta está bem treinada para ter conseguido derrotar os demónios. Onde será que eles treinam? Treinar, observar. Lindo! Estão a ver? Vocês estão a ver mesmo? Ah, o ataque da ponte. Estão a ver? Por isso estava a nos aumentar a notoriedade. Não é arrastar Neoforma de um lado para o outro. Ok. Arrastar Neoforma. Devem tê-la trazido para aqui. Oi. Estás com Covid? Neoforma estúpida. Oi. O que vocês estão para aqui dizer? Está tudo bem? Olá, olá. Olá. Isto é... Uma caixa de provisões? Sim. Um palhaço qualquer. Anagolal. Precisa-me desarmadilhar. Ou algo assim. Este palhaço é o Spider-Man, tá? Ok. Não podemos aumentar isso. Vamos ver se não estou aqui uns tiros de patas ao ar. E agora. Olá, olá, olá. Sou o Miles Morales. Olá, olá, olá. Sou o... Tentei juntar-me ao Tombstone, mas ele disse que eu era mole. Tentei olhar para mim, pá. Olá, sou o Miles. Sou o novo Spider-Man. Vou-vos dar uma coça. Mas vocês não podem olhar para mim. Eu vou-vos dar uma malha. Ai, olharem-me ao lado. Eu vou-vos dar uma malha até aí agora. Ok. Falta isso. Gosto ou não gosto? É o Ovelhadas que nos anda à bancada. Mais lá em baixo. Ovelhadas? Quem é o Ovelhadas? Hum... Podem estar a usar as salas secretas do físico no subsolo. Acabou-se o recreio, miúdos. Grupo 2, tudo lá para baixo para treinar. Parece que é para lá que tenho dito. Também faço parte do grupo 2. Eu sou um novo qualquer. Olá, olá, olá. Sou o Miles Morales, o novo Spider-Man. No novo Recruta. Também vou lá dar uns amazes. Bom desenho. Vamos esconder aqui. Antes que esteja a aparecer aqui. Vamos ver para... Bora. E agora? O que temos que fazer? Temos que partiu-os todos ou não? Como é que estás a falar? Ah, com a minha mãe. Ah, ela precisa de mim em casa. Agora? A sério? Sim. Ela tem o pulso engessado. Tenho de ajudar com o jantar. Disseste-lhe que sou... Claro que não. Isto está assegurado. Obrigada. Podes sair por ali. Vemo-nos aqui em breve? Sem dúvida. Uau! Mas eu consigo fazer melhor. Ok. Foi o tio 4? Está aí. Está aí. Lindo. 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 Estou nas condutas. Boa. Descobriste onde é que ele te esconde a Neo-forma? Ainda não. Quase. Quase. Estou a ir para a cave. Por isso vou tentar segui-la. Quando estás a andar por condutas. Alguma vez sentes que estás num filme e começas a cantarular música dramática? E pensas em como podes ser apanhado e pôs numa jala de suspense por cima de um jacaré. E há... E há... E há... Mas lá abaixo depois ouvemos. Só para saber. Ok. Estou no atrio. Ok. Vou parar alguns dos exercícios de treino do underground. Depois procuro uma sala secreta. Ok. Parar alguns significa partir estes gajos todos, não é? Ok. Vamos tentar ser stealth. Ok. Não pare de falar mal de nós. Talvez devêssemos retaliar. Ok. Para onde é que... Ah! Não sei! Não! Cai! Tu tinhas que fazer merda Ricardo. Tu tinhas que fazer merda meu. É impressionante. É impressionante. É impressionante a tua capacidade de fazer bosta. Não. Não. Isto nada. Só faço merda meu. Como é que é possível? Vai continuar. Continuos a ver alguma coisa? Vamos fazer um. Vai me mostrar como. Opa! Come a me tente! Oxe! Fume! Para! Estou aqui querida! Qual que anda aqui? O melhor foste! Estou aqui! Estou aqui querida! Ok, ali estão os pares. Eu não estou a passar a altura. Eu não tremo aqui dentro. Estou-vos a dar uma coça. Eu ainda dizes que não estou a passar a altura. Olha aí! Vamos lá lutar um bocadinho. Tornar as coisas interessantes. Tornar as coisas interessantes. Tornar as coisas interessantes. Estou a continuar a lutar contra as paredes. Eu vou parar. Amiga, eu vou parar. Estou a procurar. Mas vocês nem vão me dar conta. Vou o que? Vai continuar a procurar. Olha aí! Estaleja! Isso! Continua a procurar. Estou de novo! Estou de novo! Pau! Um estoura! Um puto de um estoura! Um estoura! Um estoura! Um estoura! Estou em casa mesmo a pagar. Um estoura! Li na minha entrevista que eu fiz que adorava arte que tenha um propósito. O que significa? O que significa? Não sei. Mas também encontraram um monte de passagens secretas na casa deles escondidas atrás de obras de arte. Por isso... Obras de arte? Sim! Estou a ver. Vou procurar. Obras de arte eu gosto deste samurai. Oi! Uma espada! Encontrei uma coisa! Ah! A roda! Linda! 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 Onde está o corulho? Estão insensíveis Ok, abram aí o cofrozinho para mim Ganty Spidey Estão a estrutura, digam a todos para não lhe tocarem Os esconderijos A neoforma tem estado em um deles Preciso de saber mais para poder excluir alguns Não sabemos o suficiente sobre a neoforma De onde veio O meu irmão criou a neoforma Era o químico chefe E a Roxxon matou-o A folha está agarrada Lindo Lindo só faz merda Spidey Só vou parar quando a Roxxon desaparecer Estão comigo? Ah foi tão pouco Ai que é isto Ai E agora ela dá-lhe um soco Era lindo Eu preciso de energia Geradores Baterias de carros Tudo o que encontrarem Levem-nos para o teatro Que ela sabe Com certeza que ela se apercebeu Oi Oi O que é isto? Um fato novo Ok Faz a tua cena Eu vou investigar o mapa que encontraste E ver se consigo ligar alguns pontos Não vai O que é isto? Não vou derrotar Mas porquê é que disse que eu te queria derrotar? É olha aí A estica encolhe Cuidado com a estica encolha Ai que estero Olha aí Que essa porcaria aleja Olha aí Olha aí Puta com tudo Ai amor Que estero Esta parece mais acessível, vamos lutar com esta. O que tens tu querida? Bomba! 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 Esta puta do estouro! Porquê que tens um quadro aqui? Ok, esta hoje cara no Fisk. Fico por aqui a tentar perceber porque o Speed no Unagon está sempre a crachar. Afim de só se vai encontrar com o Underground no Jam Theater esta noite. Tenho tempo para ver a Aft ou para fazer outras coisas. Bom, pois é maldinha. Já descobrimos aqui mais outra coisa. Infiltrarmos-nos no Underground. Descobrimos algumas razões importantes. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Bom pessoal, obrigado por assistirem. Quem ainda não se subscreveu, não sei quem está à espera. Subscrevam o canal. Deixem um likezinho. Obrigado por assistirem. E tchauzinho. Portem-se bem. Venho-vos no próximo vídeo. E aí